Música Boa noite a todos, mais uma vez reunidos para o culto do Evangelho no Lar. Convidem os seus familiares, peguem um recipiente com água para ser fluidificada ao final da nossa reunião. Enquanto isso, passamos uma leitura para nos prepararmos para a prece. No pequeno grande livro, a lição 157, ajude a todos como desejaria ser ajudado. Se tens empregados, saiba compreender as suas dificuldades, tanto quanto você deseja que eles compreendam as suas. Coloque-se no lugar deles e trate-os como você gostaria de ser tratado, se ocupasse a posição deles. Seu empregado é um irmão seu que está iniciando a sua carreira. Ajude-o o mais que puder e não se arrependerá. É o professor Torres Pastorino, no livro Minutos de Sabedoria. Vamos orar pedindo a Jesus que envie os bons espíritos para estarem conosco neste pequeno momento de reflexão, oração de oração dentro do seu lar. Fechemos suavemente os olhos e lembremos-nos de Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos a oportunidade do culto do Evangelho no lar. Nós compreendemos que, à medida em que elevamos o nosso pensamento na reflexão das tuas palavras, a nossa mente se transforma num oásis de paz. As preocupações se amainam e aquilo que parecia ser tão dificultoso se transforma em algo mais singelo, mais simples de resolver. Esteja conosco, Senhor, dentro do nosso lar, mas também dentro da nossa casa mental, para que haja paz, para que haja luz. E assim seja, graças a Deus. A lição da noite para a nossa reflexão está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Vejam só. É uma frase de Jesus, um ensinamento de Jesus, que foi dado em termos imperativos. Não saiba a vossa mão esquerda o que faça a vossa mão direita. No sentido de que, naquele tempo, era muito comum as pessoas se vangloriarem de serem boas, de serem honestas, de parecerem perfeitas. A simples aparência já era motivo de vanglória. Então, quando uma pessoa fazia alguma coisa que era julgada, extraordinária, ou mesmo digna de admiração, ela fazia o máximo possível para que aquele seu feito fosse conhecido. E Jesus chega e fala, não é assim. O bem deve ser feito sem ostentação. Mas vejamos o que o Mestre fala. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensas do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não toque trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Então, todo o conteúdo dessa mensagem de Jesus está no sentido de sermos discretos, em fazermos o bem sem ostentação. Porque quando nós nos preocupamos em mostrar o quão dignos somos, o quão honestos, o quão caridosos, tolerantes, compreensivos aos olhos dos homens, nós perdemos o valor do nosso feito para com Deus. Por quê? Porque Deus se agrada das pessoas humildes que, naturalmente, fazem o bem, porque é daquilo que ele se vive, ele se move, é da sua própria natureza. é isso que Jesus está chamando a atenção. Porque quando nós nos preocupamos em colocar no jornal, em publicar no Facebook, no WhatsApp, em divulgar com os nossos amigos aquilo que nós acreditamos que foi relevante, que foi bom, para Deus perdeu o valor. e Jesus completa quem procede dessa maneira, ostentando o bem que fez, já recebeu o seu pagamento. Mas que pagamento? A admiração das outras pessoas. Aí nós nos perguntamos o que é mais importante? Sermos admirados pelos nossos amigos, respeitados por aqueles que são nossos inimigos, aqueles que antipatizam conosco, ou sermos reconhecidos como servos de Deus? É nesse sentido que Jesus fala. Façam bem simplesmente. Ah, Roberto, então, quando as pessoas estão observando, eu não devo fazer o bem, deve fazê-lo sim, mas com discreção, com naturalidade, como se aquilo fosse o teu usual. E de tal forma, nos dizem os espíritos, que a pessoa que receba o bem que você esteja fazendo, acredite que é ela que está te beneficiando. Porque essa é a verdade. Nós precisamos da oportunidade do trabalho do bem, de ajudarmos aqueles nossos irmãos que são mais necessitados, as instituições de caridades, a coletividade. quando nós temos a oportunidade de servir, devemos nos apropriar desta oportunidade com gratidão dentro do nosso coração. Por quê? Porque somente através do bem que a gente faz é que a gente se resolve. Mas veja, não é correr atrás da caridade, é fazê-la a cada momento em que se apresenta a oportunidade. Porque se nós desenvolvermos a mentalidade de que nós temos que fazer caridade para nos salvarmos e formos atabalhoadamente procurando oportunidades de fazer o bem, nós estaremos nos movimentando não pelo amor, mas pelo interesse, pelo desejo egoico de nos resolvermos, de nos salvarmos. E só isso basta para que nós nos percamos. Então, conforme Jesus ensinou, é não deixar a mão esquerda saber o que faz a mão direita, fazer o bem sem ostentação, para que sejamos considerados pela espiritualidade amiga como homens e mulheres de boa vontade. E devemos começar a fazer o bem dentro da nossa casa, com os nossos familiares, e gradativamente irmos estendendo-o para toda a humanidade. Finalizamos, então, a nossa reflexão que possa servir para iluminar a nossa consciência. Agradecemos a Deus e aos bons espíritos, pedindo que magnetizem estas águas, transformando-as no remédio salutar que nós necessitamos para a cura dos nossos corpos, mas também para aquietar as nossas mentes, relaxar, deixar-nos tranquilos e serenos nestes tempos de provas tão difíceis. fechamos novamente os olhos e agradeçamos. Senhor, obrigado pela tua luz estar sobre as nossas cabeças, dentro do nosso lar, trazendo a tua paz, a saúde, o equilíbrio e a presença dos bons espíritos. Abençoai-nos a todo Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz, muita luz. o menor m bagun central anda tira mais a a tira